Pessoal, conto com vocês um refrão, hein? Gente, essa música do ouvido da sua namorada é que ela vai gostar. Pessoal, conto com vocês. Pessoal, conto com vocês. Pessoal, conto com vocês. Música 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 Gente, pra quem ainda não Nunca veio no Pedroque Essa primeira vez É bom lembrar que o Pedroque sempre primou Por tentar Atender a todos os gostos Dentro de uma determinada Linha Então já passou aqui bandas de rock clássico A última banda de rock nacional Hoje nós teremos aqui também Um tributo Então aqui a gente tenta Nesses três dias Respeitar o gosto De um máximo de pessoas Vamos agora Com mais um Bruno Mars Esse eu gostaria de oferecer Pra galera do bar Do Pedroque E gasta em show Aquilo lá que paga o nosso evento Os seus eventos semelhantes Onde é o que é que é? Onde é que é? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.